A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a cor mediva a esperança chega já Começa a pertença através do rio negro Necolante, aí vai aguais Vai descendo o piquiri do São Lourenço, o Paraguai Dá de passagem, abre a cordeira Conforme for pra ver noitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Bota ligeira, quer uma doideira Acende o fogo e faz dançar O humor da lente que faz sonhar Onde a cor mediva a esperança chega já Começa a pertença através do rio negro Necolante, aí vai aguais Vai descendo o piquiri do São Lourenço, o Paraguai É tempo bom que tava por lá Em vontade de regressar Só porque eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos, o Paraguai Descolamos, o Paraguai Descolamos, o Paraguai Fomos pra Curumbá Ai, ai, ai Ai, ai, ai É tempo bom que tava por lá É tempo bom que tava por lá Em vontade de regressar Só porque eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos, o Paraguai Fomos pra Curumbá Fomos pra Curumbá Ai, 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 ai Fomos pra Curumbá Ai, 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 ai Fomos pra Curumbá Amém.